Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Vocês viram que o layout tá um pouquinho diferente, né? Mas enfim, a gente tá aqui pra fazer mais um react, mano Mas antes de mais nada, deixa teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, desculpa por meio que ter estourado o áudio de vocês aí Eu tô me vendo aqui bonitamente, tô gravando com uma câmera profissional Agora o negócio tá top, gente Beleza? Enfim Mano, na moral, a gente tá com a hashtag Vem20k, mano A gente precisa chegar aos 20 mil inscritos até o final do ano É uma meta que a gente botou Inclusive, se tu tá vendo agora, mano Acabou de lançar o Pikminato e Kushima Wave Trap do Sidneyzinho Scassionos Beat e também na voz, né? Enfim, eu vou tá fazendo live agora, mano Eu vou lançar esse clipe e eu vou abrir uma live Então, se tu tá assistindo agora Vem pra live participar de Genshin Impact Impact, sei lá, mano Como é que se fala essa coisa linda e maravilhosa Mas é a primeira vez que eu vou tá jogando Então, vem pra live aí Já fica o convite, beleza? E, enfim Vamos escutar essa, mano Pikminato e Kushima Eu tô... Eu tô louco pra ver, mano O Sidney é sensacional, gente Mas antes, deixa o like pro cara, né? Que vai ajudar a bagarar E deixa o like pro... Mano, Sidney É nóis, mano Sidney, Scassionos Beat e também na voz agora Enfim, vamos mudar aqui a telinha Pro reactzinho Então, deixa o teu like, se inscreveu no canal Mano, lembrando Eu tô fazendo live Então, se tu tá vendo isso aqui Vem pra live, mano Vem pra live zoar comigo Então, bora lá escutar essa delícia Ligando na pizzaria É o Sidney te trazendo alegria Cabelo de fogo Tô muito excitado Por essa sedução que Me deixa instigado Cabelo de fogo Cabelo de fogo Tô muito excitado Tô muito excitado Por essa sedução Me deixa instigado Ela é Cuxina Tá louca Pra dançar Se envolver Sem parar Vai te hipnotizar Sensualidade Ela tá querendo Vincular só na maldade Eu sou artilheiro No game, me jogo no rádio Se envolver Que o prazer hoje Vai chegar no ápice E você vai ver E as horas passam Bem devagar Curte um momento Terse luar Com sacanagem Vou te mostrar Não sou a raposa Mas eu vou te dominar Tudo na vida é questão de querer Se tu quer vem que eu faça acontecer Acontecer Nessa noite cê sabe eu mando ver Eu mando ver Puxando o seu cabelo vai enlouquecer Vai enlouquecer Vai enlouquecer Vai enlouquecer Ligando na pizzaria É o cê de te trazendo alegria Cabelo de fogo Cabelo de fogo Tô muito excitado Por essa sedução que Me deixa instigado Cabelo de fogo Tô muito excitado Por essa sedução Me deixa instigado Vai enlouquecer 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 Caraca, mano Sensacional Como sempre, mano Não, o que que eu vou dizer, mano Pique com estima Eu curti, né, gente Eu curti Eu curto o Sidney Scasso Então Não tem muita coisa Pra dizer pra vocês Pera aí Se eu só mudar aqui A tela de Pra tela cheia Enfim, galera Meu feedback Pro mano Sidney É que tá sensacional, mano Como sempre Está o Z-Acts, mano É outra coisa Ignora esse rosto Esse cabelo aí Tá todo errado Enfim Mano Eu adorei Eu adorei Eu não tenho o que falar Do mano Sidney O cara manda bem nos beats E depois que começou a cantar O cara manda bem na voz também, velho Enfim Sidney Scasso Mano Tu é top, velho Tu é top Tua voz é legal Mano Eu adoro ver os seus stories No Instagram, tá ligado Tô mandando um papo assim, tá ligado E falando com Nossa, mano É sensacional Enfim, galera Mais uma vez Quem puder me seguir no Instagram É arroba Rafa Nunes Tá na descrição Lembrando que eu estou fazendo live Agora nesse momento Que vocês estão vendo esse react Então Vem pra live comigo Já deixa a inscrição aí Pra dar aquela malebolência Do moleque doido Beleza Enfim Deixa teu like Valeu Falou E fui